Hoje em dia, você, estando em casa, justamente em home office, trabalhando ali com as crianças, às vezes também, eu queria saber quais são os seus desafios diários. Eu acredito que tudo começa com uma boa organização. Primeiro de tudo, eu tento ter um bom tempo para eu poder trabalhar. Então a minha rotina já começa de 6 horas da manhã. Seis, sete, oito e nove, que é o período que o pessoal acorda aqui em casa, eu tenho três horas extras para qualquer coisa. E aí eu vou concluindo meus trabalhos. Se meus filhos acordam, vêm conversar comigo, claro, eu vou dar atenção, vou conversar, vou dizer oi, tudo bom, bom dia. Você não pode chegar e trabalhar, 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 porque não é legal. O trabalho, ele é necessário, mas ele não é aquilo para tudo. O ideal é você amar quem te ama. Tchau, tchau. Tchau, tchau.